Olha o tiroteio, baque tudo, baga daque tudo Tem granada no bolso, vai explodir De ficar me olhando, vou passar sarra no cano De ficar me olhando, vou passar sarra no cano De ficar me olhando, vou passar sarra no cano Se ficar me olhando, vou passar sarra no cano Qual foi? Uh. Se ficar olhando Um disco lá te abafar Qual foi? Vai Ficar me olhando É Qual foi? Qual é? Vai ficar me olhando É Passa, passa Vai passa que eu to gostando Passa, passa mulher, vai passa a sarana no plano Passa, passa mulher Vai passa que eu to gostando Deixa eu de chavar um beck Tu me mama, mulher Deixa eu de chavar um beck Tu me mama, mulher Eu sei que é disso que tu gosta! Eu sei que é disso que tu quer Tô passando hein, tô passando hein, tô passando De pistola eu tô passando, tô passando hein Mas de fuzil eu tô passando Olha a Glock na minha mão, eu tô com a Glock na minha mão Se ficar me olhando, vou passar sarra no cano Qual foi? Qual é? Qual foi? Qual é? Se ficar olhando, um esculacha passa o cano